Bom, momento final, hein, Crazy? Finalmente. Você tem armadura? Vem cá. Tenho? Você precisa ir? Não, eu tenho bastante. Eu ia te oferecer. Vem cá. Cadê o Crinzo? Calma a gente, mas... Calma a gente, mas deixa eu fazer um negócio aqui. Deixar minha armadura mais completa, que minha armadura tá quase quebrada. Aí, pronto. Cadê o Crinzo? Porque ele é a expiração do som, né? É o que combava com a minha. Cara, o Crinzo falou que ele não consegue vir hoje na final do guerra e deixou tudo... Na final? Na final? Sim, ele deixou tudo nas nossas mãos. Meu Deus, velho. Porque ele falou que ele confia no nosso time. Na final? Na final, cara. Foi a mesma reação que eu tive. Caraca, dois... Só eu e você contra quatro Onis? Contra quatro Onis. Santo. Ele deixou... Ah, ele deixou os bagulhos dele no baú, pelo menos no início aqui, né? Sim, sim. Acho que sim. Ele falou que ia deixar. Ele falou que ia. Ah, ele deixou. Deixou? Bom, então agora chegou o momento, né, Crazy? O que você acha que a gente pode fazer? Ó, é o seguinte. Eu zerei a saga duas vezes usando a respiração do trovão, tá ligado? Eu tô bem forte com ela. Então, assim, eu já tô bem forte com qualquer coisa. Se eu pegar essa respiração aqui, eu vou ficar muito poderoso. Você quer tentar fazer o combo de trovão, você utilizar o trovão e eu utilizar a do som? Pode ser. Você acha melhor? É, eu consigo... Eu acho que eu consigo zerar mais uma vez e utilizando a do som. É mais apto eu zerar do que você zerar. Essa é a verdade. Pode ser. Tranquilo. Eu zerei só uma vez só. É bom que você zerou duas, uma vez a mais, já é muita diferença. Tem a... Tem a marca... Então toma isso aqui, ó. Pega essa respiração aí. Beleza. Eu vou pegar a do... A do Krinzo. Como eu já tenho a marca do Yorichi, eu consigo usar qualquer merda. Eu sou forte pra caramba. Meu Deus, mano. Cara, vai ser pauleira? Cara, vai ser pauleira? Vai ser extremamente difícil, mano. Sim, vai ser muito difícil. Onde que ele usava a bandana? Ah, na cabeça que ele usava a bandana. Ele nem usava a bandana, então? Cara, o... Não, ele usava, só que... Ele retirava a marca. Sei lá o que o Krinzo fazia. Ele era doido. Ele retirava a marca pra usar a bandana. É o Krinzo, é o Krinzo. Mano, eu usei essa respiração uma vez, velho. Na vez que eu utilizei, vocês me falaram que era muito mais forte a do Trovão, velho. Ó, eu tô testando agora a do Trovão. Ah, a do Trovão é bom você utilizar apenas com a roupa das Slayers, viu? Você zerar a saga pelo menos uma vez pra ela ficar forte. Ah, com essa roupinha que você tá aí? Ah, beleza. Calma aí, deixa eu pegar aqui o bagulho. Ah, beleza. Tá aqui. 60. Mano, eu tenho 11 Caps, velho. Nossa. E você? Cara, nenhuma, mas eu tenho Lucky Block pra abrir. Quer tentar abrir as Lucky Block aqui? Ah, eu acho... Acho boa. Pior que eu não... Mano, então eu vou dividir, tá? Eu tenho 60 Lucky Blocks. 60? Eu tenho 30. Também. Não, pega mais você, então, pra você conseguir pegar a Cap. Beleza. Bom, a gente vai ter que ser rápido, viu, mano? Eu vou começar a zerar a saga. Se sobrar tempo, eu abro as Lucky Block. Quer ficar com as Lucky Block pra você? Você que sabe. Você quer que eu abro? Você quer que eu abro? Mano, não. Você vai ter que fazer a mesma coisa, velho. A gente não tem tempo pra abrir o Lucky Block. Agora que eu parei a pensar. Você também não tem tempo pra abrir o Lucky Block, mano. Porque se você parar pra abrir o Lucky Block, você não vai conseguir zerar a saga. É, então vai ser bom zerar a saga logo, né, velho? É, é bom. Começa pela saga. Começa pela saga. Beleza. Vou começar a fazer a saga. Eu vou tentar zerar pra ficar mais forte essa expiração aqui. Eu vou estar um pouco mais fraco agora. Então eu vou demorar um pouco mais pra zerar a saga. Tá, eu vou zerar aqui a minha também. Beleza. A gente... Ó, anoiteceu a gente se encontra. Nossa, eu tô muito mais fraco, velho. Pode ser, então. Anoiteceu a gente se encontra? Começou a anoitecer a gente se encontra, mano. Beleza. Eu vou estar aqui pela esquerda. Qualquer coisa, só mandar um ponto no chat. Beleza? Beleza, beleza. Caraca, galera. Bom, eu vou ter que zerar a saga, velho. Eu vou ter que zerar a saga, só que o bom é que eu já zerei uma vez. E tá faltando poucas missões agora. Então, cara, vai ser bem forte, mano. Eu também tenho que testar, galera. Eu vou ter que testar muito como eu uso essa respiração, beleza? Eu ainda não sei muito bem como eu uso essa respiração. Então eu vou ter que aprender. A respiração do trovão é a respiração do Inela. Ela tava bem forte. Então agora vai ser o momento de eu, tipo, treinar a usar essa respiração. Eu sei que... Segura. Eu fico cego. E... Solta. Não. Eu não sei se... Ah! Cara. Eu tenho que aprender a usar. Eu tenho que aprender a usar. Eu tenho que aprender a usar. Ó. Thunder. Godspeed. Aqui, ó. Thunder and the Flash. Vamos lá. Thunder. And Sixfold. Cara. Tá. Dá pra treinar. Cara, dá pra... Mano, na real é um pouco difícil, velho. Nossa. É um pouco difícil, galera. São três, né? Não. São quatro. Acho que é a Godspeed que o Inê tava usando. Vamos ver. Aí. Godspeed. Deixa... Deixa eu só voltar aqui esse negócio. Caraca, mano. Bom, na final só eu e o Inê, mano. Sem o Krinzo. Nossa. Esse negócio vai ser difícil, hein, galera. Esse negócio vai ser difícil, hein. Vamos ver se já voltou. Nossa. Ainda não voltou, mano. Já voltou. Tá. Tem que segurar. E... Solta. Cara, eu não sei usar isso. Eu não sei usar isso. Eu não sei usar isso. Mas eu vou zerar aqui meu modo história, galera. Eu vou zerar muito meu modo história. Eu vou spawnar tudo de uma vez só aqui, velho. Galera, acabei agora o modo história, mano. Já tá começando a ficar de noite. Cara, mano. Pra vocês verem aqui, não é nem zoeira. Olha aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. Tem esse bichinho aqui. Ele mostra. Meu Deus. Só que eu não sei se eu vou conseguir abrir a Lucky Block. Olha aqui, ó. Tô na missão 1, galera. Como você pode estar vendo aí, ó. Então, mano, tá bem tranquilo. E, cara, vamos usar isso aqui. Eu vou ter que abrir as Lucky, velho. Eu vou ter que abrir as Lucky. Deixa eu dar um perdidão aqui nesse bicho. Abrir as Lucky pra me encontrar com o Inê, mano. Vou me encontrar muito com o Inê depois que eu abrir as Lucky, velho. Ah, eu tenho que usar todos esses negocinhos aqui, né, ó. Bom, vou usar tudo isso aqui, galera. Tudo, 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 tudo isso. E vou dar upgrade na minha respiração, velho. Vou dar muito upgrade, velho. Beleza? Agora vamos aqui, galera. Nossa, velho. Mano, eu espero que na Lucky venha alguma coisa, velho. Porque se não vir nada, mano. Eu tenho 60 Lux, velho. Se não vir nada. Tá começando a ficar de noite, mano. Se não vir nada, 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 nada. 60 Lux, mano. Vai ser muito complicado, galera. Vai ser, tipo, complicado mesmo, tá ligado? Tipo, muito, muito, muito complicado. Vem a armadura, né, mano? Eu quis ter armadura. Eu tenho outra, né? Ainda mais a que o Inê me deu. Vai ser bem mais útil que o Inê me deu, galera. Caraca, velho. Nossa. Nossa, velho. Mano, que bagulho tenso, mano. Que bagulho tenso, velho. Se não vir maçã, eu vou ficar muito bolado, velho. Mano, tem que vir maçã, velho. Tem que vir maçã, velho. Tem que vir maçã. Nossa. É. Já, já, os Ones já estão querendo vir, né, mano? Tá, vou ficar ligeiro. Mano, vou ficar muito, muito, muito ligeiro, velho. Cara, 20 Lux. 20 Lux. Mano, se não vir nada nessas 20 Lux, velho. Vai ser muita mentira, velho. Vai ser muita, muita, muita mentira. Muita mentira, muita mentira, muita mentira mesmo, cara. Vem, por favor, Deus do céu. Ah, boa. Vem a maçã normal. Tá, já é um começo, galera. Já é um começo. É isso. Tira isso. Boa. 5 maçã. Nossa, não me assusta assim, mano. Beleza, vou abrir aqui. Mano, vou abrir sempre no Shift, velho. Começando a ficar de noite. Eu vou ter que me encontrar com o Ine. Tá, 9 Lux. 9 Lux. 6. Vamos lá. 5. Mais maçã normal. 4. 3. 2. 1. Beleza. Não veio nada. Vou me encontrar com o Ine, galera. Mano, eu vou me encontrar com o Ine. Eu vou muito me encontrar com o Ine, velho. Calma. Beleza. Se esconde por enquanto. Nice. Beleza. O Ine, então, passou a cal. Beleza. Tá, o Rony já tá vindo pra cima de mim. O Rony tá vindo pra cima de mim. Deixa eu... Calma. Beleza. Vamos se esconder. Vou se esconder, galera. Nisso daqui eu sou bom, mano. Beleza. Eles tão vindo os 3 pra cima de mim, velho. Aí é complicado, mano. Vamos ganhar tempo pro Ine, galera. Vou ganhar tempo pro Ine. Vamos ganhar tempo pro Ine. Pronto. Beleza. Mano, eu vou iluminar muito no vídeo isso. Tá. Eles nunca vão me encontrar aqui, velho. Nunca, nunca vão me encontrar aqui. Só esperar eles saírem, velho. Mano, eles tão passando tudo por aqui. Ó o Sneak. Beleza. Que continue assim. Passa tudo. Nossa, eu fui muito gênio, galera. Meu Deus do céu. Eu fui muito, muito gênio. Muito gênio. Galera, eu vou ficar aqui com o dedo no shift até o Ine falar pra sair, tá ligado? Tá tranquilo. Tá tranquilo e favorável, filho. Tranquilo. Até o Ine upar, eu não vou enfrentar os 4 sozinho, não. Mano, eles nunca vão imaginar. Nunca, nunca, nunca. Mano, eu sou muito gênio. No meu modo. Pronto. Tô tranquilinho, galera. Tranquilinho assim. Pronto. Tô escondido. Mano, avisei pro Ine. Cara, meu Mi 10. Se ele estiver atacando o Ine... Cara, eu acho que ele mandaria algo no chat, né? O Ine nem ia ser o Ine ao ponto de não mandar nada no chat e ficar lá sozinho, né, velho? Eu vi Nick, eu vi Nick, eu vi Nick. Cara, é bom alternar as duas respirações, velho. Desce mais, eu vou alternar as duas, mano. Galera, eu não vou esperar mais tempo, não. Eu não vou esperar por muito tempo, não. Nossa, o Ine tá upando. 500 pontos, 500 pontos. Galera, eu vou esperar mais tempo, não, mano. Eu vou lá. Eu vou lá. Não vou esperar mais tempo, não. Quanto tempo eu tenho de modo? Muito tempo. Vou esperar mais tempo, não. É, o Ine já vai lutar. O Ine já vai lutar. Vou esperar mais tempo, não, galera. Vai ser combinar as duas respirações. Confia e respira, fi. Confia e respira. Beleza. Tem que achar o Ine. Tem que achar o Ine. Vai ser, confia e respira. Confia e respira, galera. Boa. Tô aqui na vila. Nice. Cadê? Mano, os caras estavam por ali, velho. Crazy mail. Tô chegando. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Beleza. Quem são esses dois? Nossa. É o Khan. Beleza. Beleza. Opa. Beleza. Tô usando. Opa. Beleza. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Aqui. Vai. Beleza. Pronto. O Kratos foi muito pro Ine. Nossa, eu tô usando muito bem minha respiração. Mano, eu tô usando muito bem minha respiração, velho. Nossa, juntou dois. Nossa, eu tô usando muito bem, galera. Nossa, eu tô usando muito bem. Beleza. Toma. Mano, eu acho que o Rony tá quase indo pra vala. Beleza. Pronto. Boa. Eles quebraram alguma coisa minha. Aí, galera, se eu tiver quase morrendo, eu coloco outra forma. Beleza. É bom comer maçã, né? Beleza. Calma. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Come maçã, come maçã. Beleza. Come maçã. Boa. Cara, eu acho que vai ser a hora de eu equipar o modo por cima, galera. Pronto. Equipo por cima. Beleza. Vem, 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 Drank. Vem, Drank. Boa, Rony. Boa, Rony. Vamos, vamos, vem, Drank. Vem. Vem, 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 vem. Nossa, Drank dá dano, hein? Nossa, Drank dá dano, hein? Drank dá dano, hein? O Kahn também dá dano. Beleza. Opa. Calma. Eu tenho que segurar pelo menos até o Drank morrer ou o Kahn. Eu tenho que segurar até um dos dois e de vala. Tenho que segurar até um dos dois e de vala. Beleza. Come maçã. Beleza. Tem que segurar até um dos dois e de vala. Calma. Beleza. Nossa, o Drank dá muito dano, galera. O Drank dá muito dano. E, Nê? Socorro aqui, Nê? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Esse cara tá focando em mim. Calma. É, não dá. É muito, é muito, é muito, é muito, é muito. É muito, velho. Nossa, olha onde eu tô, mano. Olha onde eu vim pra aqui, velho. Vai fora, mano. Olha onde eu tô, mano. Nossa, é muito, mano. Não dava, não dava, era muito dano, mano. Muito dano. E os dois, os dois focaram em mim, galera. Os dois focaram em mim, velho. Caraca, que bosta, mano. Não dava, mano. Os dois focaram em mim, mano. Os dois, velho. Caraca, mano. Que merda, velho. Ó, N elevou. Mano, N elevou. N elevou. Boa. Mano. Eu vou tentar ver essa batalha ainda, velho. Boa, mano. Caraca, velho. Nossa, que GG, velho. Caraca, mano. Tá, poxa, Nê. Tá, poxa, Nê. Tu levou, mano, tu levou os quatro. Mano, eles foram, mano, a inspiração... Sabe qual foi o buís que eles fizeram? Hã? Eles, o... Eles simplesmente deixaram eu... Eu zerar, eu zerei a saca três vezes já. Nossa. E o Kahn pensou que o Akaza era a missão, sei lá, décima sexta. E eu já tinha matado todos os outros. O Akaza era o último que faltava. Eu zerei a saga e consegui ficar... E consegui ter mais ou menos a força que... Não mais ou menos, um pouco mais fraco. Provavelmente, porque eu zerei a saga duas vezes com a do Zenith. Mas eu consegui ter uma força um pouco perto da Nintinim, da... Que eu tinha com a Nintinim Trovão, tá ligado? Caraca. Só que agora eu consegui acertar muito mais fácil. Porque a respiração do... Do som, ela dá vários hits. Então não era um som. Mano, eu acho que essa é a melhor, velho. Não tem como, é muito apelona. Mano, mas tu foi muito burro, velho. Era só você ter usado a merda desse pessoal do Zenith, mano. Mas eu usei... Eu usei as duas. Mano, você tava usando a do Zenith com a porcaria da roupa do Inosuke, mano. Eu falei pra você dez vezes, usa com a roupa... Nossa. Mano, olha isso aqui. Mano, olha isso aqui. É que quebrou. Olha isso aí. Então, os caras quebrou a minha. A minha, mano. A minha tava um ponto de quebrar, velho. Eu tive que... Ainda bem que, tipo assim... Eu não consegui a presa do Akiblock, mas eu tinha onze caps. Nossa, que GG. Mano, eu só fui comendo. Literalmente. Eu fui comendo as caps e fui indo pra cima deles. Porque senão eu não conseguiria matar nem ferrando. Eu... Mano, você tem noção? Quando o Khan chegou, eu tava com cinco barras de coração batalhando contra os Onis. Cinco barras. Não deu muito tempo. Quando deu de noite, já tinha, tipo, os quatro atrás de mim. Já tinha os quatro. Então... É que eu consegui me esconder. Então, é que nenhum deles... Eu não sei por quê. Eu não sei se foi por orgulho ou que merda. Ou se eles estavam rindo, achando engraçado. Mas nenhum deles me atacou enquanto eu tava fazendo a quest. É sério? Tinha quatro Onis ao meu redor. Nenhum atacou enquanto tava fazendo as quests. Mano, que otário. Espeguei por conta disso. E eu tava com... Exatamente. E eu tava com quatro barras de coração, véi. Se eles tivessem me atacado naquela hora, eu não conseguiria zerar a quest. Eu tava muito fraco. Porque eu tava demorando muito pra fazer a quest. Muito mais do que eu demorava. Porque antigamente eu consegui fazer a quest muito rápido. Eu tava demorando muito. Eu tava muito fraco. Tipo, como se fosse aquela nossa força inicial. Eu tava muito, muito, muito fraco mesmo. Muito, muito fraco. E eu tava com quatro barras. E nenhum deles me atacou. Caraca, Inês. Se eles me atacaram, teria sido tipo o checkmate, mano. Eu tava, eu tava tipo contando assim, véi. Se eles me atacarem, eu vou ter que correr. E vou ter que... E vou ter que comer cap, tá ligado? Se eles me atacaram. Ainda bem... Não, essa daqui você me carregou, Inês. Puta, você levou eu nas costas agora. Meu Deus, mano. Era só você ter usado a respiração do trovão, véi. Do jeito que eu falei pra usar. O pior que eu tava usando, ó. Tava usando assim ainda. E deva dando, tipo, muito dano. Tava dando uns quatro, tá ligado? Só que... Eu não sei se você percebeu, mas o Khan e o Drank tava focando em mim. E tipo... Sei, véi. Um tapa dele, você tava tirando três barras de... Tipo, três barras. Mas... Eles tava arrancando bastante no meio de mim. Mas eu tava comendo cap antes de chegar no limite, tá ligado? Tô ligado. O... O bagulho é que você tava... Eu vi você usando a merda da respiração do Zenitsu com a roupa do Inosuke, véi. A respiração perde o range. E eu vi você usando essa porcaria ali e me deu tanta agonia, mano. Tanta agonia. É porque quebrou a aula, cara. Tanta agonia. Não, era mais fácil ter usado nenhuma, mano. Que essa respiração, ela só funciona desse jeito, véi. Caraca, véi. É, inegorou. Mas a doção é muito forte, mano. Não, salvou, né, mano. Os cara... Mano, os cara... Ainda bem que o... Que o Quinzo deixou isso pra trás, véi. Eu tô vendo a diferença agora, tipo... Olha isso aqui. Por quê? Olha a distância que eu tô indo. Sim, é por isso que eu tava puto. Porque você não tava fazendo isso. Simplesmente. É porque, tipo, eu pensei na proteção. Eu falei, mano, eu tô ficando sem armaduras. Os cara tá levando, tipo, 4, 5 barra... 4, 5 hotbar de vida. Mano, é... Véi, era o nosso último bagulho. Ou a gente morria lutando, dando os últimos tiros pra cima. Ou a gente, tipo, se defendia. Se defender não adianta berna nenhuma agora, véi. A gente tava numa situação que era tudo ou nada. Era só atacar. Eu não pensei pra você falar. Foi juvenil. Era tudo ou nada. Eu fui pro tudo ou nada, mano. Meu bagulho era capa e vamos embora. Eu fui pro tudo ou nada. Aí você carregou, você carregou. Foi pro reto. Caraca, mano. Meu Deus do céu, velho. Bom, ganhamos. Mostrando pra esses bosta aí. Que... Bom, que eles não são merda nenhuma. Porque, sinceramente, traíram... O Drank traiu... Nossa, meu Deus do céu. Calma aí, pô. O Drank... Não deu muito dano, foi mal. Não dá dano. O Drank traiu... O Kratos traiu... O Kanta, então, chamar todo mundo pra aquela merda. Mas ele chamou os ônibus mais imbecis que podem ser gerados na face da Terra. Porque, simplesmente, eles não têm um pingo de senso de, tipo... De, sei lá, de time, tá ligado? Formação, né, velho? Eles não têm um pingo de formação. Mano, eu matei o Rony e o Kratos desposicionado. Todo mundo tava lá. O Kratos tava aqui. O Kratos tava aqui parado. E o Rony tava no outro canto. Enquanto tava o Drank e o Kahn em cima de você. Os dois tavam separados, correndo pela vila. O bom que eu fui uma boa risca, então, né, velho? É, não, não, se não fosse... Mano, se não fosse o nosso trabalho em conjunto, eu chegando pra batalhar junto, você chegando pra batalhar junto, a gente tinha perdido isso aqui, velho. Com certeza a gente tinha perdido isso aqui. Porque a gente não tinha recurso... Recurso tinha, tá ligado? Mas a gente não tinha dano pra conseguir matar quatro Onis juntos. Se eles estivessem juntos, a gente teria perdido, velho. Ainda bem que eles são burros, né? Onibus, né? Eu consegui me esconder muito bem. Eles é muito burro. Ainda bem. Eles estavam correndo, eu parei e fiz isso daqui, ó. Isso daqui e quebrei dois blocos. E, tipo, eles passaram e não viram. Nossa, muito ruim. É mais fácil. E, mano, eles foram mais burros ainda pelo fato de deixar eu terminar a saga e pelo fato também de ser parados pra cima de cada um de nós, velho. O Kratos, eu não entendi até agora o que o Kratos tava fazendo aqui. Ele tava aqui, ó, parado. Olhando, andando. E o Rony, eu vou mostrar pra você onde ele morreu. Você lembra onde tava acontecendo a batalha, né? Lembro, lembro. A batalha tava pro lado esquerdo, certo? Sim. O Rony correu pra cá. Sobrou eu e ele aqui só. Nossa. Ficou eu e ele nesse canto. Você achou que eu tava perdido, né? Na hora que você mandou. Cadê você? Ah, caramba. Eu tô lutando. Mano, eu tinha quatro Onis do nada. Daqui a pouco eu olhei pro lado. Eu só tinha dois. Aí eu olhei pra cima. Tinha dois aqui em você, mano. Quando eu vi que tinha dois em você, eu falei. Agora é o momento perfeito. Eles não têm formação nenhuma. Eu vou focar em matar os últimos... Os outros dois que são separados. Fui atrás... Eu tava rezando pra você conseguir tancar. Fui atrás do Kratos. Fui atrás do Rony. E depois voltei aqui pra gente batalhar junto. É uma pena que você tava com pouca vida quando eu cheguei. Minha respiração acabou te matando. Sim, eu tava com pouca vida. Porque, tipo, o Drank e o Kahn juntou os dois. Eles estavam atirando muito, muito. Mas eu acho que eu até consegui segurar bem. Tipo, eu não segurei tanto. Não, você foi ótimo. Não, não. Você foi ótimo. Pelo fato de você... Antes do fato de você me deixar puto por não saber utilizar a expressão do trovão. Tranquilo. Mas fora isso, mano. Tu foi ótimo, véi. Se você não tivesse conseguido tancar os dois, eu não teria conseguido matar nem o Rony, nem o Kratos. E os dois foram muito juvenis, muito burros, véi. Eles só foram pra longe de todo mundo e morreram isolados. Nossa, mano. Sendo que se tivesse os quatro, o cara tinha tudo na mão pra ganhar, Inê. Tinha tudo. Ele tinha tudo pra ganhar, mano. Tudo. Ou dessa vez eu pensei que a gente ia perder. Mas bom. Eu pensei na hora que eu tava com dois aqui e você dois lá. Eu falei, mano, já era. Não, não era dois. Não era dois. Eles se separaram. Eu pensei que era dois. Você explicou pra mim, mas eu jurava que era dois. Eu falei, mano, eles tão tirando muita vida de mim, então deve tá tirando vida do Inê. É, então. Eu falei, mano, 2v1 não dá, eu pensei. E eu tinha 11 capes, mano. Eles se separaram e eu tinha 11 capes. Foi o momento perfeito pra eu comer as capes e ir pra cima com os 9 essa manhã. Bom. Caraca, GG. É isso aí, Crazy. O Cris não apareceu, mas unidos conseguimos ganhar de quatro luas super... Na verdade, três luas superiores e um Muzan. Moleque, isso foi muito absurdo, velho. A gente fez história, né? A gente fez história. Hoje fizemos história, Crazy. Hoje fizemos uma história gigantesca, mano. A gente foi contra tudo e todos, mano. E conseguimos ganhar. Mano, eu duvido que alguém acreditou que a gente ia ganhar, velho. Porque não tinha como. Nem eu acreditei, né? Nem eu. Não tinha como. A gente tava batendo contra o Muzan que tem força 25, mano. Ou força 20. E a gente conseguiu sair vivo dessa merda. E o cocotivo com a espada. E o cocotivo com a espada. É que eles são muito burros, mano. Meu Deus. Bom, é isso aí, Crazy. Mais uma vitória pra conta. E conseguimos. Conseguimos, moleque. É isso, mano. Tchau, tchau, tchau.